Fala galera, sou o Wagner do canal Sou Palmeirense Raiz E antes desse vídeo começar, já deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito E ative o sininho, toda vez que eu estou postando um vídeo com notícia do Palmeiras Você vai estar recebendo de primeira mão, beleza? Feito isso, simbora para o vídeo Bom gente, estamos aí a menos de uma semana para o maior clássico do Brasil, Palmeiras e Corinthians Corinthians e Palmeiras E a pergunta que eu te faço, que todo torcedor deve estar se perguntando Vai ser um clássico da molecada? Será que Luiz Adriano e Gustavo Gomes estão com Covid-19? Será um desfalque para o clássico? Pronto, estou satisfeito Bom, a diretoria do Palmeiras não confirmou nada a respeito E até mesmo ontem os dois treinaram normalmente com bola Junto com o resto do elenco Então eu espero que seja mentira, que os dois possam jogar o clássico Porque já perdemos muitas peças importantes Bom, e falando em peças, eu acho que a diretoria do Palmeiras não vai contratar ninguém de peso para o Verdão mesmo Porque o Palmeiras que tem trazido aí, trouxe seis atletas da base Entre eles são o zagueiro Joe Lateral direito Ramon, Rocha, volante Danilo E os meias Marcelinho e Vitinho, atacante Luan O Vitinho que é emprestado do Cruzeiro Fica aí até 2021 no time do Palmeiras Então essa molecada já está treinando junto com o elenco do Palmeiras E a gente deseja boa sorte a essa molecada E o que tudo indica é que o Palmeiras não vai trazer ninguém, nenhum reforço Para compor o elenco, já que subiu toda essa molecada Bom gente, e por hoje é só, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito Ative o sininho para receber as notificações de vídeos E lembrando que mais da tarde eu vou postar um vídeo então com a enquete Palmeiras e Corinthians, quem vai vencer o clássico E você deixa sua opinião, se você acha que é o Palmeiras, você deixa o like e comenta Se você acha que é o Corinthians, porque tem uns corinthianos que entram no canal aí Eita merda, que merda hein Só deixa o dislike, beleza? Até lá palestrinos, tamo junto!